O hábito inglês do chá nasceu realmente da mão de uma portuguesa. Em termos muito sintéticos e também de acordo com as lendas, o chá surgiu na China, foi descoberto, digamos, a folha do arbusto camélia sinensis, foi descoberto na China e rapidamente o seu uso se propagou como sendo de uma bebida tonificante que fazia bem à saúde. Ela de início foi utilizada sobretudo pelos monjas budistas que precisavam de se manter acordados durante longas noites de vigília e a sua utilização foi feita sobretudo no início nesses mosteiros budistas, digamos. Rapidamente a folha foi levada para o Japão através dessas mesmas ordens de monjas, o consumo também se diversificou bastante, mais tarde foi levado e democratizado a toda a população, começando por ser primeiro no âmbito religioso, depois no âmbito da nobreza, digamos, e só mais tarde foi levado ao povo e com a expansão marítima de certos países europeus, como Portugal, Inglaterra, etc., o chá tornou-se conhecido no Ocidente e iniciou-se então o seu comércio para países como Portugal, Inglaterra, França e depois para as respectivas polónias aqui nas Américas. Os portugueses, como sendo dos primeiros povos que fizeram comércio no Oriente, portanto os povos europeus que fizeram comércio no Oriente, cedo conheceram o chá e começaram a comercializá-lo para a Europa. Mas acabou por ser um comércio completamente tomado pelos ingleses, enfim, há vários episódios caricatos no meio de toda esta história, incluindo os ingleses terem roubado umas mudas da planta camélia sinensis para introduzi-la na Índia. Bom, mas a verdade é que também, como em muitas outras coisas, os ingleses acabaram por roubar dos portugueses essa linha de comércio. Daí o chá se deu tornado uma verdadeira instituição em Inglaterra, não é? Depois, por conseguinte, na América do Norte, tendo levado também inúmeros episódios, enfim, que estiveram até na origem da própria Revolução Americana. Mas o facto é que sim, o comércio do chá se tornou um monopólio do Império Britânico e deixou de estar na mão dos portugueses. Mas a verdade é que o interesse inglês pelo chá nasceu pela mão de uma portuguesa. Portanto, a nossa princesa Dona Catarina foi para a Inglaterra para casar com o rei e levou como dote uma arca cheia de chá da China e a cidade de Bombain, na Índia. De maneira que foi ela que, com esse chá, que era um hábito que ela tinha adquirido, divulgou primeiro na corte, entre as damas, e criou-se o hábito do chá das cinco. Enfim, a hora das cinco, almoçava-se muito cedo na altura e havia um longo período entre a hora do almoço e a hora do jantar. Passavam-se muitas horas sem comer. Então introduziu-se essa mini refeição das cinco horas, em que o chá era apenas um motivo, depois cresceu toda aquela parafernália de docinhos e de salgadinhos em torno do serviço de chá inglesa, justamente para fazer uma refeição que evitasse o longo de jejum entre a hora do almoço e a hora de jantar. Portanto, diz-se que sim, quer dizer que o hábito inglês do chá nasceu realmente da mão de uma portuguesa. A maior parte das pessoas desconhecem isto porque nós temos o hábito de chamar de chá a toda e qualquer infusão de ervas ou de flores ou de frutas ou de cascas de frutas feitas em água quente e tomadas com um fim terapêutico ou não. Essa designação é errada. Popularmente chama-se chá, mas em rigor só se deve chamar chá à folha do verdadeiro arbusto do chá, que é esse arbusto da camélia sinensis, surgido na China, mais tarde exportado para o Japão e Índia. Tudo o resto leva à designação de infusões, tisanas, etc. Dentro da categoria propriamente chá, isto é, tudo o que vem da planta camélia sinensis, nós temos vários tipos que certamente toda a gente terá ouvido falar, porque se vende até em vários supermercados, etc. As designações chá preto, chá verde, chá branco, que agora se começou a popularizar e outros como o chá amarelo, o chá olong, enfim, mais raros e menos conhecidos no Ocidente. Todos eles provêm de uma só planta. Portanto, essa planta, a camélia sinensis, esse arbusto, que é o arbusto do chá, em português de Portugal, inclusive nós chamamos de chazeiro. Ora, o que faz, o que cria depois essas diferentes categorias de chá é o processo a que a folha é sujeita depois da apanha, da colheita. Ora, esses processos vão incluir técnicas como a torrefação, a secagem, a oxidação, algumas até defumação e, assim, essas técnicas depois, sobre a folha, vão dar origem aos diferentes tipos de chá. O chá preto, sendo um chá mais oxidado, com um teor maior de taína, portanto a cafeína do chá, o chá verde, tal como o nome indica, é folha consumida, praticamente tal como é colhida, portanto a folha no seu estado não maduro, verde. O chá olong, que é uma folha semi-fermentada. O chá branco, enfim, que é os primeiros rebentos da folha do chá e por aí vai. O chá branco, enfim, que é o chá branco. O chá branco, enfim, que é o chá branco. Legenda Adriana Zanotto